A gente volta agora a falar sobre o Prêmio Hangar de Música, dessa vez com uma das indicadas na categoria Intérprete do Ano, Dani Cruz. Quem está com ela é o repórter Arthur Salvação. Boa noite, Arthur. Boa noite, Jadir. É isso mesmo, a Dani está concorrendo, foi indicada a Intérprete do Ano. Junto com ela tem muitos nomes de peso, mas a gente vai conversar agora, porque além da indicação, tem muita coisa para acontecer. Esse fim de semana. Boa noite, Dani. Tudo bom? Boa noite, tudo bem. Um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre o Prêmio Hangar. Dani, como é que você recebeu essa notícia, essa indicação? Como é que ficou o coração? Então, estou muito feliz com a indicação, principalmente por estar ao lado de intérpretes que eu sou fã, né? Assim que eu valorizo demais o trabalho. Cristal, Sueldo, Valério Oliveira, Simona Talma e Angela Castro. Então, assim, são nomes já consolidados aqui na cidade. Estar ao lado dessas pessoas é incrível, né? E foi uma emoção linda. Dani, e como é que está a expectativa para a premiação? E será que tem alguma surpresa que você já pode estar aí contando para a gente? Então, já estou feliz demais com a indicação. Eu acho que, eu estava dizendo, né? Antes aqui, já ganhei, assim, já ganhei por estar sendo indicada do lado desses artistas incríveis. E acho que é uma noite muito linda. Na verdade, é a celebração da música potiguar. Então, a gente ganha um espaço de valorização, mais um espaço de valorização. E essa surpresa aí, vamos soltar esse spoiler, né? Eu vou estar na terça-feira também, cantando lá no hangar. Então, espero para quem quiser ir escutar um pouquinho da minha voz, escutar um pouquinho da nossa música. Falando em ouvir um pouquinho da sua voz, um pouquinho da sua música, esse final de semana tem comemoração. Ela vai comemorar, sim, já a indicação, mas tem algo também mais especial ou tão especial quanto sendo comemorado. O que é, Dani? Então, meu aniversário. Vai ter uma roda de samba muito legal, que se chama Samba de Sereia. Onde eu vou estar celebrando, inclusive, intérpretes da música brasileira. Dentre elas, Cristal e Valéria, que estará na roda também participando. E foram indicadas no Prêmio Hangar na mesma categoria que eu, intérpretes do ano, né? E vai ser um outro momento de celebração da música e celebração da minha vida também. Então, está todo mundo convidado para estar lá. É no domingo agora, dia 26, no Espaço Luz, às 15 horas. E os ingressos estão sendo vendidos pelo Simpla ou no La Luna, Bar e Petiscaria também. Certo. E explica um pouquinho mais dessa ideia do samba de sereia. É a primeira vez que vai estar acontecendo esse projeto, esse show. Mas o que é para que o público de casa fique com mais vontade ainda de assistir? Então, o conceito do show, né, Arthur? É voltar a essas composições e interpretações de grandes nomes da música brasileira, de grandes mulheres, na verdade. Mulheres do samba e mulheres da MPB. Então, vai ter Lacey Brandão, vai ter Beth Carvalho, vai ter Maria Rita, vai ter Elis Regina, vai ter Valéria Oliveira, vai ter Cristal, vai ter Dani Cruz também. Então, o conceito é esse, é celebrar a música já consolidada dessas mulheres. Dani, então agora só recapitulando, chama, convida o pessoal que está em casa para esse final de semana comemorar o seu aniversário. Então, gente, domingo, dia 26, a partir das 15 horas, lá no Espaço Luz, vou estar comemorando meu aniversário samba de sereia. E na terça-feira, o prêmio Angar de Música no Teatro Riachuelo, a partir das 20 horas. É isso. Então, é isso. Jadir, agora é com você, mas não esquece que no final do jornal, a gente volta com a Dani para ter um pouquinho de música, a capela aqui com ela.